Vinha mandou tu ser gostosa, ainda cê brava na mamada Vinha mandou tu ser gostosa, ainda cê brava na mamada Vinha mandou tu ser gostosa, ainda cê brava na mamada Vinha mandou tu ser gostosa, ainda cê brava na mamada É o Golf Infinity Vida, não grita Não grita, tá? Calma bebê, eu tô melhorizando Calma bebê, eu tô melhorizando Vem quando tu ser gostosa, ainda cê entrava na mamada Vem quando tu ser gostosa, ainda cê entrava na mamada É o corpo infinito, Vieta, não grita, não grita, tá na cara E aí, Maicon Araújo, cê é logo, hein, cachorreira Tá mais famoso que a Sputiane de ideia mesmo, hein, cachorro? Tô te entendendo Calma bebê, eu tô melhorizando Calma bebê, eu tô melhorizando Monoróis com flecha, que tava gravando nít Monoróis com flecha, que tava gravando nít Calma bebê, eu tô melhorizando 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri